Descobri que 98% das pessoas do mundo desperdiçam 98% do seu tempo em coisas que não valem a pena. Em outras palavras, as pessoas comuns não têm ideia do que estão fazendo aqui ou quem são. Elas não sabem o verdadeiro propósito principal e sagrado de suas vidas inteiras. Você agora tem em mãos informações que podem mudar completamente sua vida. Eu vou te contar um grande segredo. Você pode fazer o que quiser com ele. Pode descartá-lo ou aplicá-lo em sua vida diária. Se você usá-lo, tenho certeza de que sua vida mudará completamente. Se você o ignorar, sua vida continuará igual como sempre. Então, anime-se. Você acabou de embarcar no trem direto e sem escalas em direção ao seu único destino. O sucesso! Neste caminho, todos os aspectos da sua posição financeira vão aumentar. Comece a comemorar desde já, porque finalmente descobriu a maneira de resolver todos os seus problemas econômicos para sempre. Porque se você crer, você também criará. O segredo para criar a mudança em sua vida. Vamos lá! Parece uma verdadeira loucura que alguém ponha um horário a você ou diga que aos 70 ou 75 anos você vai se aposentar. Aposente-se quando você quiser. E para escolher sua data de aposentadoria ou de saída, você deveria criar, antes de mais nada, uma máquina criadora de dinheiro. Uma máquina para criar a mudança. Crie renda financeira suficiente para se aposentar quando der na telha. E como conseguir isso? Eu te revelarei mais à frente. Mas antes, vamos abordar o seguinte. O que é dinheiro e abundância? Há vários anos, um grupo de pesquisadores da Universidade de Colômbia realizou um estudo em comum. Durante um mês, eles visitaram os bancos de Nova York com o objetivo de estudar como as pessoas se comportavam ao entrar e sair dos bancos. Os dados a serem coletados eram nada menos que os gestos, movimentos, olhares e etc. Os resultados desses estudos demonstraram que cada pessoa que entra nos bancos ficam completamente sérias. O silêncio é quase total. Apenas se conversa sobre os trâmites a serem realizados no local onde o dinheiro é depositado. Os pesquisadores chegaram à conclusão de que em nenhum outro lugar as pessoas se comportam tão moderadamente quando estão diante de grandes quantias de dinheiro. Nem mesmo nas igrejas existe esse comportamento tão moderado e sério. Quando você for a um banco, convidamos você a observar atentamente o comportamento das pessoas e perceberá a verdade dessa afirmação. Com isso, podemos concluir que as pessoas têm muito respeito pelo dinheiro. Então também podemos afirmar que o dinheiro é parte fundamental da abundância. O dinheiro não é bom nem mal. Tudo depende do uso que você faz dele. O dinheiro é como água. É bom quando mata a sede, mas é ruim quando inunda cidades. É como o fogo, que é bom quando você o usa para cozinhar seus alimentos, mas é ruim quando incendeia a sua casa. O segredo para criar abundância. Independentemente do seu conceito de dinheiro, será muito fácil concordar conosco de que a abundância é algo. Agora, é importante saber exatamente que a abundância é algo que precisamos conquistar para suprir todas as nossas necessidades em nosso cotidiano. Como vimos, o dinheiro e a abundância são algo, assim como todas as coisas que podemos ver, tocar, cheirar e etc. Portanto, as leis físicas também atuam sobre a abundância. Com isso, quero te deixar claro que existem forças opostas que interferem diretamente na abundância. Vamos colocar um exemplo prático para visualizar melhor esse ponto. Se você tiver uma corda e segurar uma extremidade, enquanto outra pessoa segura a outra extremidade, ambos começam a puxá-la, cada um para o seu lado. Se a força de ambos for igual, haverá equilíbrio e a corda permanecerá estática. Agora, se você se esforçar mais, colocar mais atitude e força do que a outra pessoa, sua força se tornará maior e a corda virá em sua direção, devido ao maior esforço do seu lado. Da mesma forma, isso acontece com a abundância. Devemos maximizar nossa força de atração em direção à abundância e prosperidade. A aplicação sábia dessa força pode transformar completamente nossa vida, assim como a de todas as outras pessoas do mundo. Em outras palavras, a ação de ter uma imagem visualizada em seus pensamentos faz com que essa imagem se materialize no mundo real, como coisas ou condições que derivam da imagem pensada. Agora, como fazer essa ideia funcionar para você? No próximo tópico, continuarei te revelando. A realidade e a sua imaginação. Se uma imagem está estabelecida em sua mente, entram em ação forças invisíveis que tentam transformar essa imagem em realidade. Uma imagem precisa estabelecida na mente traz consigo o poder de atrair o que foi indispensável para concretizar essa afirmação. Dessa perspectiva, suas imagens mentais são as responsáveis por criar todo o seu mundo. Seja qual for a imagem implantada em sua mente, são essas imagens que devem se materializar. Essa ideia fundamental é o princípio de todas as realidades. E é assim que se explica como cada evento de sua vida se desenrola. Em poucas palavras, os pensamentos que criamos em nossa mente são os que se tornam nossa realidade. Toda coisa fabricada pelo ser humano começa a sua existência formando inicialmente o ponto invisível de energia. Um pensamento. Todos os inventos que foram criados pela mão do homem, desde uma agulha até um computador, primeiro existiram como uma ideia. Como um pensamento na mente do inventor. Se fixarmos em nossa mente a imagem de um objeto ou de alguma situação para trazê-la para a realidade, é necessário ter os meios necessários. Em outras palavras, atraímos para nossa vida qualquer imagem ou pensamento que aparece em nossa mente. Use o potencial de sua mente. Atualmente, os estudiosos da mente descobriram informações importantes sobre o funcionamento de nossa mente. Uma informação importante, por exemplo, é que se alimentarmos nossa mente com pensamentos reforçados e eles penetrem profundamente no subconsciente, deixam uma marca direta nas células do nosso cérebro. A mente subconsciente controla o curso do pensamento. Obtém as imagens que são o resultado do pensamento e as insere no tecido cerebral. Esse processo é idêntico ao que um pintor faz ao pintar as imagens de sua imaginação em sua tela. Em seguida, vem a tarefa mais importante da mente. A imagem que inserimos num subconsciente inicia o processo da materialização no mundo real. A mente subconsciente é especialista nessa função e pode-se dizer que ela fabrica realidades como um hobby. Quando você implanta imagens em sua mente subconsciente, seja uma imagem boa ou ruim para você, essa imagem logo se manifestará em sua vida cotidiana. A mente subconsciente não faz nenhum julgamento sobre essa imagem, apenas a processa e fará tudo o que for necessário para torná-la realidade. Nossa mente subconsciente age como um computador, cristalizando a realidade de acordo com os dados que recebe, sem considerar seu conteúdo, ou seja, se o conteúdo é bom ou ruim para sua vida, ele será realizado da mesma maneira. Faça com que tudo aconteça Albert Einstein demonstrou que a energia e a matéria são intercambiáveis. A energia da mente humana se converte facilmente em substância material. As pulsações elétricas da mente são formas de energia criativa que têm a capacidade de reproduzir no mundo físico qualquer imagem que carreguem. Esse processo é constante a cada segundo de sua vida. Se você modificar suas imagens, sua vida se transformará com elas. Se você constantemente colocar em sua mente subconsciente imagens de que a sorte está ao seu lado e que você é uma pessoa de sucesso, isso acontecerá com total veracidade, não importa o que faça. Desecadeará uma fonte de energia positiva que se projetará em sua vida próspera e cheia de sucesso e felicidade. As imagens de doença farão de você uma pessoa doente. As imagens infelizes farão de você uma pessoa totalmente infeliz. As imagens de pobreza e medo o levarão ao fracasso e à pobreza. A escolha é sua. Você decide se quer continuar no estado em que se encontra até hoje. Provavelmente não fará nada para mudar as imagens de seu subconsciente, imagens que são o reflexo de sua vida. O segredo descrito neste vídeo foi testado e confirmado por muitas pessoas ao longo do tempo. Cada vez que você usar essa técnica, será testemunha de resultados irrefutáveis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto